Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus, sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida e da sua família também. Hoje em todos os nossos templos realizamos a reunião para troca de coração. A primeira acontece às sete da manhã em São Paulo, depois às nove, quinze, dezenove e trinta. Amanhã com muita alegria eu vou estar na Celso Garcia, sete, sete, sete no Brás às dezenove e trinta com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Domingo em todos os nossos templos teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer condenado. Se você ainda não fez, uma aliança com Deus faça porque Jesus está voltando. Olha o que diz aqui em Provérbios 4 no 25. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Você sabe por quê? Porque quando você fica olhando para trás, olhando para os lados, você tropeça. Tem um monte de pessoas que hoje estão paradas em alguma vala porque foram olhar para a direção errada. Foram olhar para pessoas, para os erros dos outros, olharam para problemas, olharam para direções várias e estão derrotadas. A maior derrota da vida de uma pessoa é a vida espiritual dela. É a derrota espiritual. Quando você é derrotado espiritualmente, você é derrotado na vida. Não são poucas as pessoas que hoje estão completamente derrotadas. Mas por quê? Derrotadas espiritualmente, derrotadas na vida. Quando você é derrotado espiritualmente, você é um derrotado na sua vida. Todas as áreas da sua vida começam a dar erradas, são comprometidas seriamente. A palavra de Deus, e não é apenas aqui ou em Josué 1, mas em várias, nós temos várias passagens em que o Senhor repete a mesma coisa. Não olhem para a direita, não olhem para a esquerda, não olhem para trás. Deus, sigam sempre em frente. Prossiga para o alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avanço para as que estão adiante de mim. Deixem o que se foi. Eu falo sobre isso continuamente. E você sabe por que Deus nos dá sempre mensagens como essa? Porque, lamentavelmente, as pessoas caem sempre nos mesmos erros. Elas param porque elas olharam para onde não deveriam ter olhado. Olhem sempre para o alvo. Olhem para o alto. Para o autor e consumador da sua fé. Você tem que olhar para o autor e consumador da sua fé. Mas sabe o que as pessoas fazem? Olham para as pessoas. Olham para os problemas. Olham para os erros. E aí ficam lá. Naquela ladainha toda. Estou decepcionado. Estou desencorajado. Estou desanimado. Eu nunca esperava isso daquela pessoa. Eu não esperava isso. Ah, olha o que aconteceu. Porque eu não aceito coisa errada. Porque fizeram isso. Fizeram aquilo outro. E fizeram. E fizeram. Por que você parou, fulano? Estou desanimado. Estou decepcionado. Amadurece, fulano. Amadurece, criatura. Cresça. Maturidade espiritual. É necessário maturidade espiritual. Está faltando maturidade espiritual. Porque pessoas maduras não olham nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Elas têm um alvo que é Cristo. Elas olham para o autor e consumador da fé delas que é Cristo. Elas olham para a cruz. Elas não olham para pessoas, não. Elas não ficam aí nessa vida. De, ah, eu vi isso. Eu vi aquilo. Então eu me abati. Ah, eu me decepcionei com o pastor. Me decepcionei com o obreiro. Me decepcionei com o irmão da igreja. Eu fiz negócio com o irmão da igreja. O irmão da igreja me decepcionou. Eu fiz negócio com o irmão da igreja. O irmão da igreja não me pagou. E o que é que Jesus tem a ver com isso? Ai, porque é crente. Nunca esperei que um crente fizesse isso. Então espere. Porque dentro da igreja tem duas igrejas. A salva e a não salva. O joio e o trigo. Então deveria já saber. E todo cristão maduro sabe que dentro da igreja não tem gente perfeita. Mas tem um monte de pessoas que insistem em agir da mesma forma. Com uma imaturidade. Uma imaturidade. Uma fraqueza. O fraco é aquele que é dominado por pensamentos e sentimentos. É aquele que é totalmente controlado por suas emoções. E tem um grande número de cristãos que decidiram, podendo ser o forte, estar na condição de forte, Decidiram estar na condição de fracos. Só reclamando. Fazendo fofoquinha. Dizendo que estão chateados, abalados, decepcionados. Aí tem outros mais imaturos ainda. Que dão asa para isso. Motivam esse espírito. Ah, então, porque o fulano parou. Porque ele está muito decepcionado. Ele está chocado. Ele está chocado. Chocado. Ah, não fala. Está chocado, bem. Ó, o que aconteceu? Hein? Está chocado, bem. Ó, que judiação. Está chocado. Muito chocadinho. Hum? Vamos crescer, criança. Está na hora de crescer, bebê. Hum? Talvez já passou da hora de você deixar de ser um bebê. Você ainda quer que façam para você cuti, cuti. Ó. Hã? Você quer coisa de adulto, mas age como criança? Hum? Você quer coisa de adulto. Você quer que Deus confie coisas nas suas mãos grandiosas. Mas o seu comportamento é de um imaturo. Uma imatura. Um bebezão. Que vive chocado. Chocado. Chateado. Decepcionado. Então, você decidiu ir para o inferno. Você larga a mão da fé, larga a mão de Jesus. Porque você está decepcionado. Eu vou para o inferno mesmo. Tudo bem. Por causa do fulano eu decidi ir para o inferno. Porque daqui para frente, você pode esperar coisa pior. A imaturidade está crescendo. Tem um número maior crescendo de cristãos imaturos. Que até hoje não foram cristianizados, mas customizados. Que consequentemente falta integridade. Então, se você está chocado, então você decidiu ir para o inferno. Porque a tendência disso é piorar. E cabe a cada pessoa, a cada cristão que realmente quer andar em vitória e morar no céu, a amadurecer e não esperar mudanças de ninguém. Mude você. Para de ficar esperando mudanças de alguém. Maturidade de alguém. Integridade de alguém. Tenha você integridade. Amadureça você. Mude você. Porque se você quer que Deus confie coisas de adulto nas suas mãos, para de agir como uma criança mimada. Para. Para de viver ligando para um e para o outro, dizendo o quanto você está chocado. O quanto você está decepcionado. A madureza. Maturidade espiritual. Para de olhar para a direita, para a esquerda, para trás. Siga sempre em frente. Está aqui, olha. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. É no que está adiante. Não é no que está do lado, nem atrás. O que passou, passou. Alguém não te pagou? Converse com ela. Dependendo da situação, talvez você esteja sendo testada a perdoar a dívida de alguém. Perdoa. Abençoa a vida dessa pessoa. Tenha misericórdia dela. Às vezes você empresta o dinheiro para uma pessoa, e você chega a um ponto que é melhor você perdoar. Às vezes você está sendo testado. Perdoa. E abençoa a vida dela. Se ela está na condição da fraca, se ela não amadureceu, não cresceu, tenha você uma postura madura de um verdadeiro cristão. Se ela não foi, não agiu como uma cristã, como uma pessoa que deveria ser um representante correto de Deus, seja você, faça você, para de jogar para os outros, faça você, tenha você misericórdia, perdoa. libera a bênção na vida dessa pessoa, mostra uma diferença, planta uma boa semente na vida dela. Exatamente isso. Se ela foi imatura, seja você maduro. Se ela foi inconstante, seja você constante. Se ela não foi íntegra, seja você íntegro. Para de esperar a mudança dos outros, muda você. Muda, efetua as mudanças que você espera, que você gostaria de encontrar dos outros, que as pessoas encontrem em você. Seja um exemplo. Como diz a Bíblia, o exemplo dos fiéis. Você está em busca de exemplos? seja você um exemplo, e que as pessoas encontrem em você um exemplo. Seja você um exemplo. Seja você o representante de Deus. Para de tocar nesse assunto. Talvez você já contou para todo mundo que o fulano te deve e não paga, que você está chocado, que você está chateado, você está sujando a reputação da pessoa, queimando ela de todas as formas. Você acha que Deus vai te abençoar? Aí você pode dizer assim, ah, bicho, agora é eu que estou errado? Você também está errado. Você não está mais certo do que ele. Você também está errado. Se você sabe dizer o que é certo e errado, então faça o que é certo. O verdadeiro cristão, aquele que tem o caráter de Deus, é aquele que faz o que é certo quando não tem vontade. Faz o que é certo quando ninguém está vendo. Faz o que é certo quando parece que não está tendo nenhum retorno disso. Esse é o verdadeiro cristão. Esse é o que tem o caráter de Deus. É aquele que faz o que é certo. Ele faz o que é certo. Entendeu? Então, a madureza. Está na hora dos cristãos amadurecerem, pararem de cobrar tanto dos outros, porque se cada um cuidar da sua própria vida e se posicionar e se posicionar da maneira correta à luz da palavra de Deus, então, nós vamos começar a caminhar para uma direção correta, uma direção de vitória. Porque é isso. Eu fico vendo que, às vezes, um fica esperando pelo outro e jogando a responsabilidade sobre o outro. na sua casa, seja você o exemplo. Decida você ser a coluna dessa casa. Talvez você está esperando a mudança da sua família. Muda você. Seja você o exemplo. Decida você mudar. Eu gosto de lembrar uma decisão que eu tomei na minha vida há muito tempo. Eu cheguei à conclusão o mundo não vai mudar, o diabo não vai mudar. Provavelmente, a maioria das pessoas que estão ao meu redor não vão mudar. Então, eu vou mudar. Eu não vou esperar que ninguém mude na minha casa, na minha família, nas pessoas que estão ao meu redor. Eu vou mudar. Eu vou ser o exemplo que é necessário. Eu vou ter a postura necessária. Eu vou ser a representante de Deus que Deus espera que eu seja. Eu mudo. Não adianta você ficar aí apontando o dedo para as pessoas. Isso é legalismo. Isso é pecado. Deus não apoia. Sujando a reputação das pessoas, dizendo que você discorda. Nós fomos chamados para cobrir as pessoas. Você sabia que Cã, o filho de Noé, passou a ser escravo de escravos? Porque ele, ele ao invés de cobrir um delito, um erro do pai dele, ele expôs. Ele pegou a maldição para a vida dele. A fofoca é uma maldição. Nós fomos chamados para cobrir as pessoas. Talvez você tenha um defeito assim demoníaco. Porque ele é demoníaco. Você adora expor as pessoas, expor os erros das pessoas. Você expõe mesmo. Você conta, você fica sabendo de algo, você sai contando, espalhando, queimando a pessoa, tentando acabar com a reputação dela. o que você ganha com isso? Isso volta contra você. Isso vai voltar contra você. Depois você vê, olha ao seu redor a quantidade de problemas e fica perguntando por que você está vivendo essas situações todas. Mas, talvez você é uma espécie de Cã que adora expor as pessoas, expõe sua família, expõe os membros da sua família, expõe seus colegas, expõe a igreja, expõe, expõe. Ao invés de estar cobrindo, nós precisamos cobrir as pessoas. Cobrir. Porque pessoas que fazem, fazem assim, alegando que ela não suporta coisas erradas, isso é errado. Se você não suporta coisas erradas, eu não deveria estar fazendo isso. porque se você expõe as pessoas, você está mais errado do que elas. Se você é uma pessoa que vive expondo as pessoas, você está mais errado. Isso é errado, isso é pecado, isso é imaturidade espiritual, isso é religiosidade, é legalismo, que faz com que você fique aí apontando o dedo para as falhas dos outros. E Deus está falando com você. E muitas vezes até apresentando que você está abalado. Cresça. Deus está dizendo, cresça. Amadureça espiritualmente. maturidade espiritual, o que Deus está esperando. Seja você a mudança que você tanto quer. Você deseja mudanças? Seja você essa mudança. Faça você certo. Na sua igreja, tem coisas que você não concorda? Ao invés de você falar, por que você não vai lá fazer e ombrear com o pastor e ajudar o seu pastor? Hã? Se você está vendo coisas que você discorda, por que você não vai fazer? Vai fazer. Vá lá, assuma o trabalho. Vá lá fazer da maneira correta. Já que você sabe como faz, vá fazer. Faça você. Assuma você a responsabilidade. Para de apontar o dedo. para de expor as pessoas. Para de expor a sua igreja. Para de expor a sua família. Seja você a mudança que você tanto deseja. Você deseja uma mudança, né? Você sabe tudo como deve ser feito, o que é certo, o que é errado. Faça você. Faça você. É isso que Deus está dizendo para você. E agora você pode até dizer assim, ah, então no final eu que estou errado, você que está errado. Porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. E quem guarda a língua, guarda das angústias a alma. Porque toda vez que você libera palavras indevidas, é uma semente que vai voltar contra você, sua casa, sua família. Daqui a pouco você está vivendo isso na pele. Você critica os outros, daqui a pouco isso está acontecendo com você. A semente que você planta é o que você vai colher. Você fala do filho dos outros, você vai sofrer isso na sua casa. Você fala da família dos outros, você vai ter esse problema na sua casa. Você fala da conduta dos outros, daqui a pouco você está caindo nesse erro. Plante o que você quer colher, não o que você não quer colher. plante a semente que você quer colher, não a que você não quer colher. Você quer colher paz? Plante paz. Mas você quer colher tribulação? Fala dos outros. Fala dos outros. Critica os outros. Aponta o dedo. Isso vai voltar contra você, contra a sua casa. Para de olhar para a direita, para a esquerda, para trás, siga sempre em frente. cada dia que passar, prossiga para o alvo. Seja o exemplo. O exemplo dos fiéis, seja você. Deus está dizendo a você, maturidade espiritual. E para de apresentar o quanto você está chateado, chocado, que você está meio desanimado por causa disso e daquilo. Espera aí. Jesus não é culpado dos erros dos outros. Jesus não é culpado. Olha para Jesus, prossiga para o alvo e olhe para o alto, autor e consumador da sua fé. Olha para Jesus, porque Jesus é perfeito. E é isso que importa. Em nome de Jesus, maturidade espiritual. é o que Deus espera de você. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhora Neuza, qual foi a recente vitória vivida por intermédio dessa fé que é ministrada aqui no Ministério Mudança de Vida? Então, em 2013, eu fui diagnosticada com doença de Crohn. Essa doença, ela é no intestino. Na época, eu estava fazendo uns exames pré-operatórios que eu ia retirar a vesícula e aí foi detectado essa enfermidade. Bom, eu fiz os exames e o diagnóstico médico foi o seguinte, olha, você tem praticamente 50% do seu intestino comprometido e o correto é a cirurgia. Então, ele propôs a cirurgia, retirava-se a parte do intestino comprometida, eu usaria uma bolsa coletora durante um período, não lembro exatamente qual período, e depois seria feita uma ligação direta pelo estômago. Eu sei que o processo todo duraria em torno de um ano, um ano e meio, mais ou menos. E eu, na época, eu estava chegando aqui no Ministério nessa época, e eu recusei. O médico falou assim, olha, o caso é sério, porque eu fiz, até então eu tinha feito também uma biópsia que ele suspeitava de câncer, não deu câncer, mas ele falou, embora não tenha dado câncer, o caso é sério. Eu falei, doutor, eu prefiro correr o risco, eu não vou cortar meu intestino. E assim eu fiz. Eu sei que eu comecei buscar e eu venho buscando esse tempo todo, e acompanhando o médico. E eu percebi que assim que a doença tinha desaparecido do meu organismo. E eu ia às visitas médicas e o médico falava, olha, a doença está inativa, mas ela está presente. Eu falava, não, eu estou curada. E o médico, não, você não está curada. Eu falei, tá bom. aí a gente entrou no propósito, agora eu falei para Deus que eu queria que o médico falasse para mim que eu estava curada, porque eu já sabia que eu estava curada, né? E aí o médico me pediu os exames e tal, e eu fiz os exames e entreguei o resultado para ele. Só que assim, na Santa Casa, que é onde eu faço o tratamento, onde eu fiz o tratamento, então tem uma rotatividade de médicos, né? Nem sempre você pega o mesmo médico. E nessa última consulta, eu peguei um médico que não era habitual. Aí ele falou, perguntou para mim o que tinha acontecido. Ele leu lá o meu prontuário e perguntou para mim, eu expliquei para ele. Ele falou assim, não, tem algo de estranho nisso, porque não existe evidência dessa doença no seu exame. Então, o médico diz que eu estou curada, não existe evidência, eu estou curada. É importante ressaltar que todas essas conquistas que a senhora tem vivido aqui no Ministério Mudança de Vida, tanto na vida profissional, na família, na saúde, tem um investimento. A senhora é evangelista, hoje, jejum, a senhora está aqui, sete horas de jejum, em separação. Qual é a importância dessa prática na vida da senhora? Para mim, faz toda a diferença. Hoje, eu vejo que, assim, ter uma vida abençoada tem um preço alto a ser pago. E é a entrega, a busca, você tem que renunciar às suas vontades, você tem que participar desses jejuns. Não é fácil você ficar sete horas, enfim, você está em oração, você está praticando, está fazendo a obra. Às vezes, você precisa renunciar à sua vida particular. Então, há uma entrega, realmente tem um preço, mas vale muito a pena. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por esta vida. Que talvez, Senhor, está caindo em erros sérios. O erro de parar por causa de alguém, fofocar, alegar, expor, fala demais, critica, julga, aponta o dedo, não segue em frente, está sempre olhando para uma direção errada, ora para a direita, ora para a esquerda, ora para trás. É uma oscilação, é uma inconstância, é uma imaturidade, é um vício demoníaco. Porque o legalismo, a fofoca, são vícios demoníacos. Passa do teu sangue sobre essa vida. Abra o entendimento dela, porque talvez ela já tenha sido tão roubada. Tem tanta coisa na vida dela, que não tem caminhado bem, e é em função desse comportamento, negligente, imaturo. Que a mente dela abra, e que ela decida se posicionar no Senhor com maturidade, olhar para o Senhor, o Senhor não falha. Parar de falar, e parar de apontar o dedo. Cubra ela, quando tem o sangue, meu Pai. Maturidade espiritual, que ela possua na vida dela. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu peço respostas, mudanças, transformações. Cura agora, que o enfermo seja curado em nome de Jesus, que todo espírito de enfermidade saia desse corpo. Em nome de Jesus Cristo, que toda opressão saia, todas as amarras caiam por terra, que essa vida seja abençoada, que todos que enviaram seus pedidos para a oração, tenham suas respostas agora. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração e peço definições. Em nome de Jesus. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis, que têm nos ajudado a manter o programa, que sejam muito, muito abençoadas, enriquecidas. Ó Senhor, que elas tenham com abundância, que elas tenham força, coragem, uma mente criativa, talentosa, progresso, realizações. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Nós precisamos de mais semeadores. Mova mais semeadores para o programa Mudança de Vida hoje. Senhor, eu peço mais semeadores. E eu tenho certeza que se essa pessoa tomar essa decisão de semear no programa Mudança de Vida hoje, ela será imensamente abençoada, prosperada, abençoada, com certeza. Onde esse programa estiver chegando, que o entendimento sobre maturidade espiritual esteja chegando também. O Senhor está requerendo maturidade espiritual do teu povo. Em nome de Jesus, eu peço a bênção sobre cada um e que recebam a tua bênção e a minha bênção. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Celso Garcia, 7, 77 no Brás, onde eu fico, onde vou estar amanhã às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. do Ministério Mudança de Vida. Legenda Adriana Zanotto